Que questão difícil, meu Deus! Calma que eu vou te passar as manhas, os macetes dessa questão aqui. Não é tão difícil, não. Pediu aqui a área desse círculo, e o que deu pra gente? Deu aqui esse retângulo, deu essa diagonal do retângulo pra gente, não deu o valor dela pra gente, só deu um ângulo de 30 graus e o valor desse lado PS. E agora, como que a gente vai calcular o resto, então, né? Perceba que essa diagonal desse retângulo, essa diagonal QS, tem o mesmo valor da diagonal PR. Porque as diagonais têm o mesmo valor, né? Num retângulo. Então, eu posso dizer o seguinte, se eu achar o valor de QS, eu acho PR, e PR é o raio da circunferência. Então, eu vou chamar a QR, QS aqui de hipotenusa do triângulo QPS. E esse triângulo QPS, ele é retângulo, porque eu estou dentro de um plano cartesiano, né? Então, ele tem o ângulo de 90 graus no meio. Pois bem, se eu achar o valor dessa hipotenusa, achei o raio, tendo o raio, eu encontro a área, tá? Vamos lá, então. Qual fórmula relaciona cateto adjacente ao ângulo de 30 com a hipotenusa do triângulo? É a fórmula de cosseno. Então, cosseno, vamos dar um zoom aqui, cosseno de 30 é igual cateto adjacente, 5 raiz de 3 sobre 2, dividido pela hipotenusa. Eu vou chamar a hipotenusa H sobre 1, hipotenusa dividido por 1, continua hipotenusa, certo? Só para te mostrar um detalhezinho aqui, para você não confundir. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, lembra da tabelinha de trigonometria, né? Cosseno, cosseno, tangente, 30, 45, 60, né? Isso daqui tem que ter decorado. Igual. O que eu faço quando eu tenho uma divisão sendo dividida por outra divisão? Conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então, posso chamar isso de raiz de 3 sobre 2, igual a 5 raiz de 3 sobre 2H, né? E agora dá para simplificar algumas coisas. Veja só, eu tenho raiz de 3 dos dois lados da igualdade, eu posso cortar. Eu tenho aqui 2 dos dois lados da igualdade, eu posso cortar. O que sobrou do lado esquerdo? Do lado esquerdo sobrou 1. E do lado direito, o que sobrou? Sobrou 5 sobre H. H está dividindo, pode passar multiplicando. H vezes 1 vai dar para a gente H, que é igual a 5, 5 centímetros. Esse é o tamanho da nossa hipotenusa, que já é o raio da circunferência, né? Descobri esse tamanho, consequentemente, é o mesmo dessa outra diagonal, que é o raio da circunferência. Como que eu calculo a área, então, que é o que pediu? Pediu a área da circunferência. Área igual a π vezes raio ao quadrado. Área igual a π, π vezes 5 ao quadrado. Área igual a 25π centímetros cúbicos. E 25π é justamente a alternativa, a letra E. Viu só? Quer aprender toda a matemática, seja para o CNU, para o Enem, para o INSEJA, enfim. Quer aprender essa matemática desde o básico, aprender os fundamentos da matemática, tendo contato direto comigo para tirar dúvidas, participar das minhas aulas ao vivo? Então, manda uma mensagem para mim agora. O link está aqui na descrição do perfil. O link está aqui na descrição do perfil.